Esse é o canal Elipel Flux, a voz da favela É o DJ Guizete, carai, putaria Ela vai sentar na onda, ao som do DJ Guizete Ela vai sentar na onda, ao som do DJ Guizete DJ Guizete, o mais rápido da zona Vai, 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 sentar na onda Ela vai sentar na onda Ela vai sentar na ousa Ao som do DJ G7 Elas adoram pagar um boquete Por DJ G7 Porque as drogas é ele que fortalece 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 Elas adoram pagar um boquete Por DJ G7 Porque as drogas é ele que fortalece Porque as drogas é ele que fortalece Porque as drogas é ele que fortalece Porque a droga é ele que fortalece, é ele que fortalece É o DJ Guizete, carai, putaria Ela vai sentar na onda, ao som do DJ Guizete Ela vai sentar na onda, ao som do DJ Guizete DJ Guizete, o mais rápido da zona Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta na onda Ela vai sentar na onda, ela vai sentar na onda Ao som do DJ Guizete Ela vai sentar na onda, ao som do DJ Guizete Elas adoram pagar um boquete por DJ Guizete Porque as droga é ele que fortalece 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 Elas adoram pagar um boquete por DJ Guizete Porque as droga é ele que fortalece 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 Porque as droga é ele que fortalece